Você que está aí agora com a faca em mãos, você que está aí agora pensando em tirar a sua própria vida, você fracassou na vida conjugal, na vida financeira, você tem uma doença incurável, eu como servo do Deus vivo, presta atenção, eu não vou repetir não, como servo do Deus vivo, eu desafio esse encosto, esse espírito maligno da maldição hereditária, que está fazendo você sofrer, gemer como seus pais gemeram, vícios, doenças, miséria, traição, eu vou fazer uma oração agora, aqui do tempo de Salomão, se não acontecer nada, então é porque Deus não existe, solta a porcaria dessa faca, essa faca aí que você está em mãos empunhada para tirar a sua vida, joga essa porcaria no chão e levanta os teus braços a Deus, fecha os olhos. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito, por mais que eu lute e tente me esforçar, uma saída eu não consigo encontrar. Muitas vezes eu pergunto a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra desse jeito. Chega um momento em que as forças se acabam, fica difícil acreditar que a minha vida vai mudar, filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito, filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída pra tua vida. Tente a mim mesmo, por que motivo a minha vida se encontra com você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, desde o templo de Salomão, eu invoco o Teu poder e repreendo esse espírito maligno da maldição hereditária que está fazendo esta pessoa sofrer com doenças incuráveis, vícios, miséria, separação familiar. Eu te arranco dela encosto, eu te arranco dela encosto, solta a cabeça, solta o coração, solta o corpo dela, eu te repreendo como servo do Deus vivo. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, repita comigo, diga, em o nome de Jesus, espírito maligno da maldição hereditária, em nome de Jesus, diga. Respire profundo, meu amigo, receba o livramento aí agora, meu Deus, abençoe este copo com água, meu Pai, use este copo com água como um ponto de contato, para dar esta pessoa a paz, a força, porque agora o Senhor livrou ela da morte, ele estava com uma faca na mão, ele estava com um punhal em mãos, ela estava preparada, ele estava preparado para tirar a própria vida, e o Senhor nos usou como anjo de luz para livrar esta pessoa da morte. Obrigado Jesus de Nazaré, o Senhor ressuscitou, o Senhor viu a aflição desta pessoa, e agora o Senhor traz o perdão, peça perdão a Deus, meu amigo. Você ia cometer o maior erro da sua vida, irreparável, tentando contra a sua própria vida, mas agora, Jesus te abençoe, consagra esta água, para te dar a força, para buscá-lo e a coragem para obedecê-lo, porque a sua história vai mudar, olha para mim, por favor, a sua vida vai mudar, e vai mudar neste mês de dezembro, hein, porque nós vamos para o altar, vamos fazer uma aliança com o Altíssimo. Beba desta água consagrada a Deus, em oração. Obrigado Espírito Santo, obrigado meu Pai, porque o Senhor nunca deixou de crer nela, nele, receba meu amigo, o abraço do Altíssimo. Você já não está só, Ele está aí com você, creia, tão certo como você pode me ouvir, você que me assiste pela televisão, pelo Youtube, pelo Facebook, você, assim como pode me ver, Jesus está aí, e hoje muda a sua história, você que crê e diga, amém, e graças a Deus. Diz, por que eu tenho que fazer agora? Parar de olhar para trás, parar de ficar se culpando, ou aceitando os problemas como destino, cruz, karma, provação, castigo, meu amigo, é verdade, os nossos pais erraram, os nossos avós, mas nós não temos que carregar a maldição hereditária que eles carregaram, domingo agora você vai se batizar na sala, traga uma peça de roupa, uma toalha, um par de sandálias, e um coração arrependido, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, logo a seguir, a vigília, que o Bispo Macedo vai estar ministrando, nós vamos lhe batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a rendição do pecado. Respire profundo. Você está livre, Deus está com você. Sua saída. Sua saída. Sua saída. Sua saída. Filho, não tenha medo. Fide a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista. Estou aqui, sou a saída. Sou a saída. Para a tua vida. Para a tua vida. Creia, obedeça esta palavra. Domingo, agora, às 18 horas, o Bispo Macedo vai estar conosco aqui no Templo de Salomão, na vigília do Espírito Santo. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. Tá chorando porque, se você tem um Deus, que cuidar de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo, que você tá passando, e mandou te dizer, que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra vocês daqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar.